Estudantes de Ribeirão se unem para arrecadar alimentos e doar a uma instituição que atende pessoas em situação de rua. A Raquel Ribeiro está ao vivo e tem mais detalhes pra gente sobre esse projeto social. Boa noite pra você, Raquel. Olá, Pússio. Uma ótima noite pra você e para todos que nos assistem. Nós estamos na zona leste da cidade, aqui na Avenida Henri Nestlé. E na volta do feriado, uma grande movimentação aqui na Avenida, nesse momento. E vamos falar, sim, dessa ação que esses jovens estão realizando pra arrecadação de alimentos pra ONG Anjos da Rua. A ONG Anjos da Rua serve 500 marmitex por semana e, além dos marmitex, também ajuda com roupas, alimentos, a milhares de pessoas carentes. Então, a Maria Júlia com os colegas estão realizando essa ação. Maria Júlia, as pessoas que estão nos assistindo podem fazer a doação. Tem um ponto de entrega na Rua Tereza Moreira, Pastore, 565. E tem um outro ponto de entrega desses alimentos também. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Exatamente. A gente está arrecadando também no endereço da Avenida Henri Nestlé, número 1750, na Sala 2. A gente teve a iniciativa de começar a arrecadar justamente porque a gente sabe que a ONG Anjos da Rua é muitas marmitas. A gente sabe que é um período difícil de pandemia. Existem muitas famílias precisando. E todos os anos a gente tem essa iniciativa justamente da escola. E são mais de 35 alunos, então a gente pode buscar. A gente também tem o telefone pra contato caso alguém queira fazer alguma outra doação. E é isso. E vai ser até o dia 21, que vai ser sem ser essa quinta-feira, até a próxima. Então tem bastante tempo aí pro pessoal do ar. Exatamente. Tem bastante tempo. É até dia 21, na quinta-feira. E a gente agradece qualquer doação que venha de vocês. Muito obrigada, Maria ONG e também Anjos da Rua agradecem. Tá aí o telefone na tela. O telefone da Maria Júlia mesmo, 98258-2503. Pulse pra realização das doações. É com você. Parabéns aí pro pessoal da Anjos da Rua, essa ONG que realiza esse trabalho muito importante. Obrigado, Raquel.